E aí pessoal, vocês estão colecionando? Espero que sim. Esse é o canal Ferres Verso de coleções, para a gente trocar ideia das nossas gastanças, beleza? E das nossas culturas também, né? Porque afinal, livro é cultura. Eu comecei a ler Iluminações, do Alan Moore, esse gigantesco livro aqui, ó, tá? E depois eu vou dizer para vocês o que eu achei. Até agora, o primeiro conto está 30% chato e 20% intrigante. O resto eu não sei identificar porque o Alan Moore escreve de uma forma que eu vou falar para vocês. É complicado, né? Os ingleses são complicados, né? Tem hora que a escrita dos ingleses são complicada. Os livros do Neil Gaiman são muito mais fáceis de ler. O Alan Moore tem hora que... Muita metafísica, muita... Jesus do céu. Comprei lá no Mundo dos Infinitos, porque vocês sabem que eles são apoiadores do canal aqui, né? E aí eu falei para ele, para o René, pô, eu vou fazer uma experiência de comprar, de pagar e tudo, para me ver como recebe, como chega também, né, mano? Antes de estar indicando mais ainda para o pessoal. Já indiquei por causa que eles têm o maior acervo de quadrinhos que eu já vi, assim. Tudo que você procurar lá, muita coisa, acho que 95% vocês vão achar, tá ligado? Os caras, eles compram, eles mantêm o estoque bem ativo, assim, de coisas. Eles vão atrás de coisas mais raras e tal. E aí, ó, veio bonitinho aqui. A caixa até agora veio perfeita. Vamos ver aqui, ó. Vem uma cartinha, um selinho aqui da Mundos, fazendo o seu coração bater mais forte. É verdade, quando chega aqui o produto, né? Olá, colecionador. É com muita alegria que recebemos você como nosso mais novo cliente. É porque eu acabei de me cadastrar, né? Queremos agradecer a sua confiança e reforçar que embalamos seu pedido com muito carinho. Afinal, sabemos o quanto as suas HQs são importantes para você. Esperamos que a sua experiência de compra tenha sido tão incrível quanto as histórias que você escolheu. Sim, aí tá um abraço aqui da Mundos, beleza? E o endereço da loja. Se você quiser conhecer a loja do metrô Santa Cruz, eu sempre falo pra você ir na loja também, se você puder, né? Rua Machado Bittencourt, 291 São Paulo, tá bom? Ou você comprar pelo site. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, o cupom que a gente tem aqui. Você entra por esse link, você fortifica esse canal, porque a gente nunca teve apoio de nada. E agora, a gente tá tendo apoio da Mundos. E esses aqui eu comprei, como eu falei, que eu fiquei com vontade de ver, né, mano, o método de entrega e tal. E também fortificar os que fortificam a gente, né, pessoal? A gente, às vezes, você tá ligado, né, mano? A gente dá muita moral às vezes às pessoas também que estão vivendo suas próprias vidas aí, nem dá trela porque a gente tá fazendo. Então é legal fortificar quem acredita na gente também, né? Devolver esse carinho, porque não é questão financeira, nada. Só dos caras terem acreditado no Ferres Verdes desde o começo. Inclusive, não repara, me aparece e não repara o cenário que não tem nada. Só tem o Pipa da Onda Sul. Por quê? Porque a gente tá mudando aqui. Eu tô reformando todo o home aqui na minha casa, né? Ó, home. Eu tô home office. Tô reformando todo o escritório que eu vou deixar aqui um espaço pro Ferres Verdes, pro canal, só pra falar dos colecionáveis e tal. E vou deixar um espaço pro vlog lá do Ferres Oficial, que é o canal que a gente fala de cultura política também e tal. Se você não é inscrito lá, se inscreva lá. Se você não é inscrito aqui, se inscreve aqui, tá bom? Ó, o primeiro que eu comprei, que eu não aguentei, mano. Quando eu vi o review, o release lá, os caras falando. Jeff Jones, Gavião Negro. Um dos meus personagens preferidos da DC. Vocês sabem que eu sou DC na alta na veia, tá? Então eu fiquei com muita vontade aqui, mano. Tá ligado? Porque ele passou pelas longas fases aí na Liga da Justiça e tal. E é um herói que, desde a sala da Justiça lá que a gente tinha na televisão, né, mano? E eu tava muito afim de voltar a ler Gavião Negro, né? Então, um dos meus heróis preferidos. Aí, ó, o gibi é a vingança, né? E também comprei... Nossa Senhora, mano. Ó, o cara fala... Gente, vou falar pra vocês. Tomem cuidado com o que vocês falam, porque depois você paga a língua, mano. Eu tive que comprar o ônibus, porque, mano, eu tenho uma memória efetiva com o Hulk muito, muito, assim, muito linda. E esse é o volume 1, beleza? Vai ter vários volumes. Eu vou me ferrar. Porque eu leio, tá, pessoal? Eu leio. Então, assim, tudo que eu tô comprando eu vou ler. Eu falei do Iluminação e do Namor, o pessoal, nossa, mas o livro grande da... Vou ler. Aqui não é esses moleques aí que ficam postando os bagulhos. Nossa, olha a capa, olha a reserva de verniz, olha tudo e não... Não leio, não. Eu leio. E aí eu vou ter que ler, né? Eu já tô lendo a Mulher Hulk, né? Agora, o incrível Hulk do Peter David. Eu conheci o Peter David aqui na Comic Con, né? E, mano, fiquei no mesmo hotel que ele. A gente trocou ideia. Eu dei o desterro pra ele, meu primeiro quadrinho com o Alexandre Maio. Ele é super receptivo, super gente boa, né, mano? Autor é tudo gente boa. Escritor é foda, mano. Os caras valorizam muito os desenhistas, que eu também valorizo e amo. Mas os escritores também de quadrinhos, mano, eles são muito gente boa, geralmente, né? Então, aqui já me enrosquei mais. Aqui vai um tempo de vida pra ler, tá? Agora, eu também tive que comprar um outro ônibus. Eu vou apagar a boca até de óculos. Inclusive, todos esses produtos que eu tô mostrando aqui, vai tá aí no link da Mundo. Se você quiser comprar mais barato, entra aí que você fortifica o canal, tá? Só avisando. O vídeo não tá sendo feito por isso, porque realmente eu comprei pra ler. Mas é legal, né? Linkar com os caras que mandaram tudo embaladinho, tudo bonitinho, sem um defeito, nada. Tropa Alfa, do John Barney. E aí? Tem a moral de encarar os canadenses? A tropa dos canadenses? Eu recebi os bonecos, né? Eu tenho uma coleção da Tropa Alfa de bonecos também. E ganhei de presente do Tiago, lá do meu sócio na Comic Zone. Os bonecos que vem uma caixa linda, tal, da Tropa Alfa. Se vocês quiserem, depois eu mostro aqui também no canal, se vocês querem ver os bonecos. Então, aí fortificou a minha coleção da Tropa Alfa. Esse caminhadinho aqui é o Davi, ó. Parar aí pra cá. Calma, Davi, nós já vamos sair. Vou passear com o Davi daqui a pouco. Ó, Tropa Alfa do John Barney. E depois nós vamos pro podcast, hein? Vamos gravar o podcast hoje. Podcast lá pra Vina Guilherme, né? O pessoal do Flow me chegou pro podcast. Olha aí, ó. Meu, você tá maluco? Ó, você tá aparecionido depois que nós fizemos a Caramelo Com? Você tá muito aparecionido, Davi. Eu tô achando que você gostou de mídia. Pessoal, quem não sabe, a gente tá fazendo uma convenção. Vai ser em novembro. Não dá tempo mais de se inscrever, porque a gente já encerrou as inscrições. Mas você pode ir lá assistir, comprar GB e tal, enfim. Só não vai poder ter mais mesa, porque a gente não vai ter mais espaço na mesa, mano. Muita gente se inscreveu, tá? Tem o Instagram aí, ó. Caramelo Com. Tá bom? Caramelo.com. Que é a convenção no Instagram. Olha, e por último, por último. O pessoal já viu aí, né? Isso aqui eu tava namorando muito, mano. Eu precisava comprar, mano. Eu precisava muito comprar isso aqui. Isso aqui é muito, muito, muito. Não vou nem falar a palavra, mas é muito fogo, né, mano? Ó. Arqueiro verde, lanterna verde, edição absoluta. Eu, quando eu vi na loja que eu abri e tirei, né? Pena que lá já tava aberto e tal. E tava um pouquinho amassada a lombada. Por isso que eu não comprei, né? Geralmente eu compro nas lojas físicas também. Mas aí eu falei, não, eu vou encomendar. Ó, chegou perfeita. Nossa, isso aqui vai ser um prazer ler. A fase de ouro do Adams O'Neill, certo? Ó. Adams O'Neill aqui. Nossa, eu tô com vontade de abrir isso aqui agora, pessoal. Assim que eu terminar o vídeo. Então foi isso aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Ui, Davi, pausa aqui. Chega aí. Vamos pausar junto? Vamos? Chega aqui, ó. Cadê você? Pausa aqui contigo. Aí, 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 ó. Olha pra lá pra frente. Vai tirar uma foto, Davi? Ah. Pessoal, é isso aí, tá bom? Deixa aí os seus comentários, o que vocês acharam. Se vocês já leram alguma dessas obras. Se vocês estão comprando essas maldições desses ônibus também. Porque eu entrei nisso aí. Teve jeito. Como apaixonado. Como um cara que já teve que pegar quadril de doação. Já tive que pegar quadril sem capa de patrão da minha mãe. Eu tive que entrar nos ônibus. Que agora eu vou poder comprar os ônibus com desconto lá na Mundus. Então, eu falei, ah, não, mano. Porque se lasque aí. Você já se lascou hoje. Diga aí, tá bom? Um abraço pra vocês.